Olha só, a Polícia Civil de Guaraci realizou hoje a reconstituição do crime que resultou na morte de um adolescente de 15 anos. A vítima, gente, ela foi assassinada depois de se envolver numa discussão por causa de uma pipa. Pois é, o suspeito vai responder agora pelo crime de homicídio qualificado. Veja aqui com a gente. Equipes da Polícia Civil de Guaraci e Olímpia, juntamente com a perícia de Barretos, estiveram no local do crime para reconstituir o caso que resultou na morte do jovem de 15 anos, Cauê de Oliveira. Com algemas nas mãos e nos pés, Tiago Gabriel dos Santos, de 18 anos, relembrou as cenas do crime que aconteceu no dia 28 de junho. Após o inquérito policial ser aberto, as equipes da Polícia Civil da região, juntamente com a perícia, deram continuidade ao trabalho de investigação para entender os detalhes da confusão envolvendo os dois jovens. Segundo as informações da polícia, o desentendimento entre a vítima, Cauê, e Tiago, teria começado em frente a esse bar, próximo de uma escola, localizado no residencial Itália, aqui em Guaraci. Tiago narrou cada detalhe do ocorrido naquela tarde. Segundo ele, a vítima teria pego um cabo de vassoura e ido em sua direção para agredi-lo com o objeto. Em seguida, já nas bicicletas, Tiago, acompanhado de um colega, saíram em direção à rua Eleutério Alves de Lima. Ali, ele e o outro suspeito, que é menor de idade, teriam pego um tijolo para agredir Cauê. Foi bem aqui, em frente à escola, que a confusão terminou em tragédia. Em um determinado momento, Tiago, armado de um canivete, desferiu o golpe que atingiu o tórax de Cauê. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Tiago fugiu em seguida, mas dias depois, acabou sendo capturado pela polícia. Imagens das câmeras de monitoramento da instituição de ensino mostram de forma rápida uma parte da confusão com pessoas correndo. O outro jovem de 17 anos envolvido no crime não compareceu ao local. O advogado de defesa esteve representando o cliente e explicou que o rapaz irá se apresentar à justiça. Ele não compareceu porque ele é menor e ficou com medo de populares, alguma coisa assim, uma agressão. Mas ele vai se apresentar, essa semana, até quarta-feira, vai se apresentar ou em Olímpia, ou aqui, ou na cidade próxima, a região nossa aqui. Populares assistiram de longe as cenas da tragédia, motivada por um simples objeto. Foi por causa de uma pipa que foi cortada no decorrer de um campeonato que teve, e eles vieram tirar satisfação. Ele participou, mas não diretamente, ele estava junto só, mas quem deu a canivetada foi o Thiago, parceiro dele. Assim que soube da reconstituição do crime que tirou a vida do sobrinho, Xislaine foi até o local e conta que o crime ainda é motivo de revolta. Um assassino, né? Que ele já tinha planejado isso daí. Na segunda-feira ele estava planejando, porque no domingo tinha brigado, na segunda a mesma coisa. E na terça ele conseguiu fazer o que ele queria, né? E eu tenho testemunha, muita gente lá que estava nesse dia aí, falando que ele prometeu que ia pegar o Cauê, e o Cauê não ia ficar assim. O adolescente chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal de Guaraci, mas após várias paradas cardiorrespiratórias, acabou morrendo na unidade. O motivo da tragédia levou o acusado a responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil. Tiago, que já foi preso por tráfico de drogas, segue em prisão temporária por 30 dias no presídio de Colina. Mas segundo o advogado de defesa, a prisão provavelmente será convertida em preventiva. A briga de rua marcou não só o município pela violência, mas também os familiares que seguem pedindo por justiça. Dinheiro ele pode ter, mas a remosta sempre vai ter, né? A pessoa não pode tirar a vida de uma criança de 15 anos. E é engraçado, né? Que a gente tem que ouvir que o adolescente estava com medo de participar da reconstituição. Porque quando eles estão em bando, e é assim que eles agem, né? Aquele grupo maldoso que só pratica atos de maldade em determinados locais, e a gente vê com muita frequência, eles agem sem nenhum respeito com a vida humana. Aí não tem medo, né? É menor apenas na idade, mas maior, gigantesco, na maldade e na falta de respeito pela vida da pessoa, pela vida do cidadão. Como acontecia. Você matar alguém é por conta de uma pipa, né? Que lei é essa nossa que não coloca um... Já tem idade para responder já, né? Mas enfim, esse adolescente que estava com medo, após participar de uma morte, suspeito desse crime, se apresentou hoje na delegacia. Ele foi apreendido e também está à disposição da justiça. Meus sentimentos aí aos familiares, tá bom?